Você deve estar achando no mínimo estranho começar uma reportagem assim, nesse conforto. Mas a ideia é justamente essa, é mostrarmos o novo ônibus da Princesa dos Campos. Para saber mais detalhes, quem está ao meu lado, na outra poltrona, é o Veliton Santos. Seja bem-vindo à nossa programação, o Veliton que é gerente, inclusive, regional da Princesa dos Campos. Conta pra gente o que tem de novidade nesse ônibus. Bom, Carol, então assim, a Princesa dos Campos vem novamente inovando, sempre buscando trazer mais conforto e segurança aos nossos clientes. Esse veículo vem com algumas novidades, entre elas, em teste, uma parceria da Marco Polo com a Princesa dos Campos. A gente tem nas poltronas individuais desse veículo um sistema de massageador. Então, o nosso cliente hoje, além de desfrutar de todo o conforto de um ônibus novo, com toda a segurança, com tecnologia de ponta, também tem mais essa novidade. A pessoa senta, ajusta a poltrona de acordo que ela quiser, que ela se sentir mais confortável. E tem uma massagem na lombar, na panturrilha, para deixar a viagem mais confortável. Também com Wi-Fi, com carregador USB, tudo o que o cliente precisa. Isso, isso é outro diferencial. Todas as poltronas desse veículo, a gente encontra carregador USB e também com um ponto com carregador 110 volts, né, para carregar o notebook, o tablet, enfim. E também a internet Wi-Fi, que já é um padrão nos veículos Princesa dos Campos, não só no leito, mas também nos veículos convencionais, né, que operam os demais horários aí no trajeto Beltrão-Curitiba. Esse é o primeiro ônibus diferenciado, segue para Curitiba, portanto, a partir de hoje? A partir de hoje, então, para Curitiba, a nível de Paraná é o primeiro ônibus que tem essas poltronas diferenciadas, né, com esse sistema de massageador. E provavelmente, aí, conforme a aceitação dos usuários, eu acho que vai aprovar, pode ser estendido para as demais linhas e veículos da empresa também. Essa é justamente a tendência, né, fazer com que as pessoas se aproximem mais desse aconchego, tenham dentro do próprio ônibus o aconchego da própria casa. Exatamente, né, Carol? Hoje, a nossa vida, ela é um tanto quanto corrida, né, pouco tempo, então as pessoas aproveitam, geralmente, à noite, para fazer uma viagem, chegar lá em Curitiba, vão para reuniões, fazer alguns negócios ou tratamento de saúde. Então, a gente quer trazer para dentro desse ônibus um pouquinho do conforto que os clientes têm em casa, também o aconchego, lógico. É claro que a dúvida que fica em relação aos valores. Em relação ao outro ônibus leito, muda o valor? Então, esse é um detalhe também importante. O cliente que viajou com a Princesa dos Campos há 15 dias atrás, pagou um valor na passagem leito, amanhã ele vai pagar o mesmo valor, não aumenta nada. Isso é mais um benefício que a Princesa dos Campos coloca, né, à disposição dos seus usuários, porém, na passagem não acresce nada.